Como é que é? Tá surdo? Sabe do que ele é capaz? Eu tô aqui pra descobrir. Tira a algema do cara. Tá tudo bem. O que é isso? Arminha de plástico. Mostra aí a tua habilidade. Disseram que você não erra um tiro. Prova aí. Eu vim. Eu vim. Eu vim. Eu venho. Eu venho. Agora tá com uma na agulha. Vai fazer o que com ela? Tá aberto! Dá ordem que eu derrubo ele, Chef. Todo mundo se acalma. Ô Grit, manda seus homens baixarem as armas. Fala pra ele baixar. Tá abaixo. Tá abaixo. Coronel, era disso que eu tinha medo. O que tem de já? Ames, se esse maluco atirar em mim, eu quero que você mate ele. E que também apague o histórico do meu computador. Aqui. A arma tá engatilhada. Só que... bala de festínio que eu tenho aqui. Se eu puxar o gatilho, não vai acontecer nada. Tem toda razão. Por que daríamos uma arma carregada por um assassino famoso? Puxa o gatilho. Esvazie. Não faz isso. Você nem conhece essa mulher. Eu te conheço há uns nove meses. Você lembra do biscoitinho que eu te dei? Nem era de barro. Maluco. Shhh. Opa. Vocês devem ter merda na cabeça. E se você gostou, vamos curtir e comentar para a parte 2. Dizendo... Desenvolvido. Tchau.